Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Dereza, dereza, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nem, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Nemменha, pois eu te pego, ai, se eu te pego Seit Nossa, assim você mata Mas eu te pego, mas eu te pego Previsa, previsa, assim você mata Mas eu te pego, mas eu te pego Previsa, preva, mas eu te pego Previsa, preva, mas eu te pego Previsa